O Parlamento do Uruguai retomou a discussão para descriminalizar o aborto. A frente ampla movimento de esquerda, com maioria no Congresso, defende a lei. E o presidente José Mujica já adiantou que não vai vetar a norma caso seja aprovada. Tudo indica que esses pedidos vão ser ouvidos pelo Congresso Nacional. A maioria dos legisladores entendem que votar pela descriminalização não significa apoiar o aborto, mas sim dar um tratamento adequado à mulher, que muitas vezes recorre a clínicas clandestinas, pondo em risco a própria vida. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, são realizados cerca de 11 mil abortos por ano no Uruguai. Mas há quem diga que esse número pode ser até 10 vezes maior. Estamos em uma melhor situação porque já temos o compromisso do presidente e do vice-presidente, que hoje governa o Uruguai, o companheiro Pepe Mujica e o companheiro Danilo Astori. Que nos apoiam. Além disso, o mais importante é que não vão vetar essa lei, respeitando a decisão do parlamento que está analisando. Sabemos que existem preços. Foi mencionado em vários documentos que tentam fomentar a promoção do aborto em todo o terceiro mundo. Está disfarçado como um direito da mulher, se estabelece que a mulher tem direito de decidir sobre o seu corpo e do que está em seu corpo, mas sabemos também que ali tem uma vida humana independente, separada e que deve ser defendida como tal. Os parlamentares do Uruguai têm em suas mãos um novo marco legal que permite aliviar um problema social em crescimento. Os abortos feitos em lugares clandestinos, sem passar por nenhum controle sanitário ou de higiene. Agora a iniciativa está a caminho de se converter em lei. Fabián Cardoso, Telesur, Montevideo.